Música 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 Olá pessoal de turma e seu amigo Fala e blá Vem de volta aqui Mario Tênis aí do Game Boy Faller Aqui é o Mario Tour E mesmo um lugar Em dupla Zor A gente tem que ir jogando Single e Double Pra ficar uma coisa mais ou menos Aí acertada É isso que eu faço Vamo lá Vocês tem as duas amigas Parceiros aí No mundo do tênis A academia de tênis Vamos desafiar Os Júlios É Quero jogar uma partidona Beleza garoto Quero ver como é que é Eu quero ver como é que fica Ah lá Os dois playboy eu também Vamos ver Vamos jogar A garoto A moleque Isso aí Primeira quadra que a gente vai jogar uma partida ranqueada A garoto Muito bom A garoto A parceira manda bem A garoto Lace bonito Não dá para perder A garoto A garoto A garoto Oh garoto Boa 1 Aigla 2 Sets É interessante Douvre É bem difícil perder mesmo, hein? Ah, que bacilo! O chame não para! Vou chorar! Já era! Já era, mano! Vai ser rapidão! É de lança, jogo que eu sempre jogava no brinquedo e vai bora! Tive esse cartucho por muito tempo, viu? Aqui na época você sabe como é que é! A gente pegava e trocava depois que salvava o jogo Porque os cartuchinhos custam caro! Até hoje eu custo caro! Dá um cartuchinho de muito carinho aí na minha coleção! Você tem que estar no bicho de novo! Ah, que bacilo, cara! E agora você tem que ir para a minha coleção! Vamos lá! Vamos lá! Essa dupla é bem fraquinha mesmo, é já 4-0. Aqui eu já tenho mais dificuldade, no ponto de quadro eu não sou muito forte não. Vai garoto! Vamos lá! Smash! É um jogo que realmente fica muito bonito, na tela do Game Boy aí. E o Retron 5 fica sensacional! Tchau! Para garoto! Qualidade do Retron 5 aí! Estamos em HD para o YouTube! Vou fechar o set agora! Por aqui na frente só fica olhando! Hahahaha! E aqui em chapéu azul, nessa pica observando o jogo! Os dois aí eu acho que é um bozo mesmo que é um pouquinho mais forte! Bala carona! Baneiras de assistência e eu me omitirei! Seu jogo é só as jogadinhas normais aí, nas cilas da Power of Mar, e é um jogo realmente fantástico que você é. Podia jogar até com quatro jogadores, com o DT do acessório, é, coisa muito boa, infelizmente essa tecnologia não chega na mão dos jogadores, até chegar ali, acho que os americanos devem ter jogado. Meu Deus, cash é esse! Nossa! Eu tenho que treinar, eu subi o meu nível também! Ah! Ah! Ah, esse é o que ele era lá. É isso aí. Jogadinho de efeito. O que eu quero ver? Vamos fechar mais um game. Ah, que paciência. Mais dois games e ele já encerra aí um jogo, uma partida. Fecha o set. Vídeo, amado. Aí sim. Vamos ver como é que é. Então eu estava comentando aí sobre que a tecnologia às vezes não chega na nossa mão. Justamente a questão, você precisaria de quatro gameboys fora. Quatro cartuchos lábios deles. E aquele cabo que liga quase gameboys para você fazer uma partida assim, multi-player. É uma coisa aí que é muito mais difícil. Hoje em dia com a tecnologia sem frio, se você não fosse possível jogar esse jogo, aí ia ser sucesso. Eu vou seguir minha parceira, porque o mérito também é dela. Beleza, mano. Vestir aqui no voo, aí se troca, eu amo. Amo. E está muito boa aí a partida. Agora é rapidão, né? Vou ver aqui a minha amiga para casa. É por enquanto é só, minha amiga. Bom, pessoal, vou ficar no frente. Fiquem gostando do vídeo daquele joinha, aquele like. Compartilhe aí nas redes sociais. Eu sou o Power Mafia, juntando aí com o Mario Tênis, Game Boy Fala. E é isso aí, até o próximo vídeo. Vamos até o final seguinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.